Quando a gente vai ver uma adaptação de game, a gente quer sentir como se estivesse vendo o game o mais próximo do Silva do que ele foi. E o teaser de Five Nights está dando a entender que vai seguir essa trilha aí, sabe? De agradar os fãs. Porra, porra, por que os caras não fazem isso aí na boa, galera? Mas, beleza, vamos ver, torcendo pra isso, né? E eles tiveram uma sacada muito legal também, já abrindo o vídeo mostrando dois momentos da pizzaria. Primeiro, quando ela está aberta, funcionando, iluminada, colorida, né? Cheio de gente, aquela coisa divertida e tal, ok? E logo corta para o segundo momento da pizzaria. Aí isso, tipo, faz um contraste gigantesco. Ela está fechada, vazia, de noite, escura. O clima é super dark mesmo, sabe? Só tem o Mike lá fazendo a ronda dele. Ah, e um detalhe que empolgou muita gente é que o Mike vai ser interpretado pelo ator o Josh Hutcherson, de Jogos Vorazes. Essa primeira aparição do Mike faz a gente imaginar que é quando ele está lá na primeira noite dele. Presta-se a descobrir o lance dos animatrônicos e tal. Esse trecho dele com a lanterna deve ser bem no início do filme. Mas, assim, é claro que um detalhe ou outro está diferente, né? Não vai ficar tudo totalmente 100%. É igual, mas tem muita referência exata no teaser. Dá para pescar vários easter eggs visuais e até a confirmação de vários personagens que a gente espera que estejam lá. O Fred, lógico, não é o Fred? Bonnie, a Chica, a Foxy, a Vanessa, William Afton. No final do teaser ainda tem a trilha clássica do game. E são esses detalhes aí que a gente consegue colocar uma confiança na obra. Porra, né? Por que não fazem isso sempre? Outra coisa que me empolgou muito é que os animatrônicos do filme não são de CGI. Por isso que a estética está muito boa. A textura é muito realista. Porque é real, porra. Os bonecos do filme foram criados pela Jim Harrison's Creature Shop. A mesma empresa que fez As Criaturas da Vila Sésamo. Os filmes da Starter Organisms nos anos 90. Pinóquio do Guilherme Del Torpo no ano passado. Ou seja, só coisa top. Os filmes da Vila Sésamo.